O cara pra educar uma criança é foda, pô. Eu acho que se um dia, sei lá, tiver uma filha ou um filho e ele se tiver em situações tronchas, sei lá, ela se envolveu com maloqueiro, marginal, queira usar droga e o caralho a quatro. Aí eu vou pegar, ela botar no carro, dar uma volta com ela. Chegar lá e falar, ó, vai passar por perto de todos os tipos de cabaré. Tá vendo aquela mulher ali? Pois é, ela namorou com marginal. Tudo que você tá fazendo agora, você quer se tornar aqui nela? Você quer virar uma puta? Você quer trabalhar nesse inferninho? Tem que constranger, meu amigo. É constranger pra educar. Fica ele aí, véi. Vou até puxar meu amigo aqui, ó. Ô meu amigo Jimmy, você quer um cara velho. Você quer um cara velho. A lei da vida não seria constranger para educar? Porque eu fiquei nessa base aí. Eu nasci nessa base. Constranger para educar. Cara, os grandes homens do planeta, eles foram constrangidos, humilhados, entendeu? E traumatizados pelos seus pais e pelas pessoas ao redor. Correto. É assim que é. É só procurar um nome, alguém que você ache relevante aí e você bota lá. O nome do cara é História Triste. Vai aparecer uma história triste dele. Ele sofreu, ficou na merda e fez ele ser alguém melhor, pô. Procura aí, História Triste. Ah não, ele tava ali e uma menina aqui... Você vai ver, ele tem. Ele queria entrar na faculdade de artes e aí ele foi reprovado na porra da faculdade. Ele decidiu, então vou destruir o mundo. Se ele estivesse pintando o quadro, nunca tinha acontecido nada daquela merda. Pois é, a culpa não é dele. A culpa é da porra da faculdade, né, véi? Pois é, pô. Isso aí é até foda, né? O sistema educacional falhando com as pessoas. Quem for lhe pedindo pra aprender a pintar, ensine, filha da puta. Evite o novo Hitler, entendeu? Ensine, é melhor, né? Por favor. Pelo menos ele gostava de cachorro. Melhor, se não quero pintar, meu irmão. É, dá um quadro branco, três cores pra ele e ensina a pintar com o dedo que tá certo. Ó, tem um cara que estava comigo na quinta série, o nome dele era Luca. A gente chamava ele de Luca Doido. A única matéria que ele era boa era artes. Tá vendo? Viu aí? Agora vai tirar a faculdade dele, filha da puta. Véi, era só artes, pô. Tanto é que ele era a única professora que elogiava ele. Olha, cara, o trabalho... Vejam só o trabalho do Luca. Aí ele ficava todo... Olha só, ele ficou perfeito, pintou certinho. Aí eu digo, porra, velho, como assim? O cara é doido e tá melhor que todo mundo. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu percebi que doido é bom em desenho. Bom em pintura, esse negócio assim. É, não, doido. Nessas coisas de pintar azulejo pra vender negócios, os malucos se dão bem pra caralho, pô. Pois é, pô. Pelo menos ele passava em artes. O resto era besteira. O resto era bater nos outros e passar na matéria. Agora eu vou lhe devolver lá, tomo no cu. Falou. Viu aí, velho? É com o estrangeiro pra educar, pô.